Bicho sem a brosa em paz, papai. Não deixe coisa nenhuma. Foi devia deixar. Calha a boca! É com o negócio desse que você anda namorando? É, sim, senhor. O material assim por fora parece de segunda. Mas eu garanto que... Cala a boca! Tá bem, seu desodorato. Honorato! Honorato! Sabe se eu virar esse negócio pra lá um pouco? Cala a boca! Eu tava só. Cala a coisa nenhuma! Não grite tanto assim, papai. Cuidado com o seu coração. Eu li o que o médico diz. E vocês calam a boca também. Quem fala aqui sou eu. Quais são as suas intenções com a minha filha? É que eu... Honestas ou desonestas? Por quê? Pode escolher? Vamos deixar de brincadeira, hein? Eu ia dar uma voltinha aí fora. Pois acho melhor ficar em casa. Ora, papai, é só uma voltinha. Não! Esta voltinha já sempre aqui é. É pra se encontrar com o namorado. Um namorado que eu não aprovo. Não se não. O quê? Nada, nada, papai. Eu não disse nada. Não é, Joãozinho? É sim, papai. Será possível que nesta casa não se pode descansar? Nem mesmo no domingo? Além de dois filhos que não têm a cabeça no lugar, ainda por cima não aparece um gato guiando? Se é coisa que eu mais deteste, esta coisa é um gato. Não faça isso, papai. Me larga que eu vou chumar o bicho. Fique aqui. Agora não adianta. Oh, meu Deus. Coitado do Zé Ambrósio. Ele era tão bonzinho. Então este é o gato. Bonito papel, seu animal. Vamos tirar desta comédia um brato dos livros. E não se admire muito se acabar como coro de tamborim. Lá pra dentro. Deixe o Zé Ambrósio em paz, papai. Não deixe coisa nenhuma. Foi devia deixar. Calha a boca. É com o negócio desse que você anda namorando? É sim, senhor. O material assim por fora aparece de segunda. Mas eu garanto que... Cala a boca. Está bem, seu desodorado. Honorato. Honorato. Sabe se eu virar esse negócio pra lá um pouco? Cala a boca. Eu estava só. Não estava coisa nenhuma. Não grite tanto assim, papai. Cuidado com seu coração. Eu li o que o médico diz. E vocês calem a boca também. Quem fala aqui sou eu. Quais são as suas intenções com a minha filha? É que eu... Honestas ou desonestas? Por quê? Pode escolher? Vamos deixar de brincadeira, hein? Tchê, agora é que você não casa nem com o Zé Ambrose. Lá tem conversa de cozeleiro. Zé Ambrose não dá pra dizer as coisas. Sabe quem é esse aqui? Se não fosse a farda, eu era capaz de dizer que é o senhor. Pois sou eu mesmo. E fique sabendo uma coisa. O homem que se casar com a minha filha, tem de ser igualzinho a mim. Forte, sadio e patriota. Um homem que tome qualquer parada. Um fuzilheiro naval. Fuzileiro? Sim, fuzileiro. E não pode te xeriar como você. Fraco. Moleirão. Desprevenido. Um caso perdido. Cuidado com o Zé Ambrose, papai. Não se mete em conversa de homem. Já viu por que você não senta a minha filha? Poxa, sonorado, o senhor tá nervoso hoje, hein? Esse negócio de fuzileiro é duro. Eu tenho cara de quem está brincando? Não. Será que o senhor não troca esse negócio de fuzileiro por outra coisa? Eu podia entrar pros escoteiros. Tá lindo? É este o homem que você anda namorando. Eu te toco com os escoteiros pelas coisas. Nunca sai isso, papai? Olha aqui, seu barata-tomo. A minha família tinha uma tradição militar. Tradição de fuzileiro naval. O meu avô lutou na guerra do Paraguai. Eu e meu pai tomamos parte em todas as revoluções que eu que fui daí. Olha isto aqui. Puxa, era céu? Era. Santa Maria. E a bala ficou aí? Tá claro que não. Tirei o capacete pra coçar a cabeça e a bala passou por ali. Ei, coceirinha milagrosa. Chega de conversa, piada. E vamos tratar da alfora desta casa. Na minha família, só entra fuzileiro naval. Estão fora. Na gente já fez tão conversa. Estão fora daqui, ó. Na minha casa, só entra fuzileiro naval. Fuzileiro naval. Coitado, papai. Ele pode ter se machucado. Se ele fosse fuzileiro naval, não se machucava. Pra dentro. Fuzileiro naval. Fala abaixo que o seu pai pode andar por aí. Fuzileiro naval, você? É, sim. Por quê? Acho que eu não posso. Não. Não é que eu esteja duvidando, não, Zé Ambrose. Mas só porque o papai falou, não era preciso que você fosse... Eu tava querendo mesmo deixar de ser sapateiro. E depois, eu não queria quebrar a tradição do papai. O Zé Ambrose, você é um cara tão gostoso... Que eu vou fazer uma besteira. Puxa, Maria. Que besteira boa. Maria. Vamos fazer mais besteira. Sempre ótimo. Deixa de ser atrevido. É de manhã, vou trabalhar.